Mas a cena não é essa, a cena é com o Fábio que fica com as minhas fichas, com a câmara, é. Olha o Alentejane! Isto é um directo! Está só para tirar uma fotografia. Olha o cabelo, meu puto! Estou muito afixo. Não precisa estar nervoso, sim. Isto é o directo, está só para ti? Isto é o teu Facebook. Isto agora começa a aparecer. Boa noite, boa noite. Oi, Fábio. Estou aqui com o Alentejo, com a minha bigodaça aqui, tem no auge. Fábio Cardoso, defesa centralíssimo do Setúbal, em grande. É verdade, filho? Esta é a Inês Badoxa, a namorada do Badoxa, também canta aqui zumba. E a Lênia Isabel. Ah, desculpa. Inês Isabel, irmã do Alentejane. E a Melissa da Salsiça. Estou brincando. Diogo, manda um beijinhos, parabéns. Beijinho. És o maior. Lindos. Linda. Não sei se és linda. És linda, essa parte era para mim. Oh, já estão 50 e 61. Não, não está rápido, filho. Gente top, diz o Kate. RDP. Já virou esta rapariga tão linda, filho? Perfeita. Falta aí fazer o beijinho, filho. Deixa eu ver só assim. É, 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 é. Faça aí perguntas ao meu puta Alentejane, o primeiro direito que ele faz, exclusivo. Fala, Diogo. Fala, Diogo. Ele ainda nem está vendo esse lugar de falar. Fala, pai. Fala. Fala. Fala as tuas. Hoje, diz o maior. Deves ter ganhado, esse maior. Concordo com o senhor. Deves ter ganhado, não. Deves ter ganho, filho. Desculpa lá. Tem que ser. Diogo, torcia pela cara. Alentejane, torcia pela cara. Tá bom, muito obrigado. Fala que sim, que é te digo, ripi. Olá, Cátia. Estás fixe? Não me perguntaram, eu nem ganhei. Mete lá por vocês nisso, ou? Ouvidais que eles quererem ao Fernando da Elva, pá. Muito para amar, Alexandre. Fábio, traz o Diogo as chelas. Mas a menina está em coma no sofá. Aí, olha, o irmão do Pi está a dizer que o copinho ainda está em coma no sofá. É pá, eu liguei aqui o Direto por causa de uma situação. É que nós somos leito de pessoas e pelo amor do Diogo S, pela genuidade dele. Nós não temos dinheiro para pagar o jantar, filho. Quem que paga aí? Não digas isso ao Júnior, vai lhe dizer isso. Fábio, se tivesses que crie canhasses ou a Ana, agora eras meu bolinho de Janinho. Obrigado, Cátia. Andrezinho Silva está a ver, olha aí a tua tropa de coração. Manda-lhe um beijinho. Chiquitito. Olha aí, o Big Daz. Quantas tuas é que tem a ver, senhor? 87. Isso é uma rapidez, engraçado. Beijinhos para o Canadá. Olha a Ruth Beja, para ti é a licença de um euro. Obrigado, Ruth Beja. Olha, esta é a minha chefe. Magda, beijinho, Magda. Oi, oi. Fábio, oi. Acho que não está a fazer lembrar. Quem foi? Diogo as o maior, obrigado, Nadia Júrga. E não sei que continue a votar. O quê? Houve uma parte que dizia, estava lá um cantor a falar. E a Jays apontou de eu falar para uma câmera. Sim. Beijinho de Filipe. E eu fiz o celular do teleponto. E a Helena, não sei o que é isso. Manda um beijinho para a Nadia Júrga. Beijinho, Nadia Júrga. Júrga. Beijinho de Filipe. Beijinho de Filipe. Helena, a justa vencedora. Está pronto. Se é o que tu achas. Oh, Daniela. Bloquear a Daniela. Já está. Ser rápido. É só neste toque. Não tem só opinião? Oi, Fábio. Este é o teu vídeo com mais comentário. O que é que diz isso? Uma coisa dessas. Ah, muita raiva. Fez, já tem que ser teu vindo. Beijinho da rede para vocês. Beijinho, Joana. Pokémons. Rafael Azevedo. Não te fiques com medo. Pokémons. Eu conheço Pikachu. Não trouxe o quê? Olha, está para cá. Quem que é isso? Grande Júrga. Beijinhos dos Açores. Beijinhos dos Açores. Beijinhos família da Milene e Marco. Obrigado, diz a Marcia Leite de Araújo. Olha lá, arranja-te o cabelo, mano. Oh, mano, eu estou bem assim. As pessoas gostaram de mim assim. É o que interessa. Diz assim, ela já está de mim assim. Zona J. Zona J, meu. Onde é que estão as tuas amadas? Eu, nossa, as tuas amadas já estão aí. Ainda não entrou ninguém direto das minhas ação de Açores. Um abraço de Inglaterra. Espero não nos ajudar, Nego. Fica para a próxima, André e Zeno. Isto também está bonito. Pode ser que haja uma próxima. Foi injusto o Diogo não ser o vencedor. Beijinhos de Manchester. Oh, até onde nos vem. Para mim, quem ganha é o ganho. Façam-me perguntas construtivas. O Diogo dá-me opiniões plausíveis. Calca... Não é calca, mas é palpável. Olha, o Paulo Miguel, ele não ganhou os 20 euros. Não, ele me deu 20 mil. Não, ele disse 20 euros, mas... 20 euros. Ah, mas eu não sabia. É só ir a um café. Estamos aqui a jantar em família. Não é só ir a um café no banho. Os verdadeiros permanecem juntos aqui. Juntos e misturados na batalha. O resto é conversa. Obrigado, André. Deixa-me só agora aqui... Não, não vais ficar ao meu lado. Não, não vou nada. Este aqui é uma pessoa muito especial. Está sempre ao meu lado. Vem começar mais um ano comigo. 2017. Estamos aqui juntos. Não esteve lá ontem. Um beijinho fofinho. Lindo. É lá ontem teve uns problemas. Não. Ó Pio, que é que vinhas de estar aqui para nos salto? Te digo. Olá, beijinho. César. Diogo, refina tu sem três palavras. O César é o Edafone. Não digas isso. Helena meteu-me os calos. Olha, o Cardoso está a ver o directo. Cardoso, beijinho. Uma das pessoas mais humildes que conheço. Olha, o Bruno. O Bruno também está a ver. Mais fofinhas. Olha o Bruno. Mais amigas. Olha o Bruno. Olha o Bruno que tem de estarmos a ver. Mais filhos. O Bruno da Casa dos Criadores. Agora tenho que mostrar aqui a nossa estrela. O nosso alentejano. Queijo. Sabem da calma? Não sabemos. Já não posso. Já não posso. Gás. Gás. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Não tenho conhecido o tio Serginho. Bruno, o tio Serginho ontem estava com uma estala, filho. Eu vou aí aos aços hoje em breve. A gente vai assim que a gente tem o convite. A gente vai assim que a gente tem o convite. A gente vai assim que a gente tem o convite. Nós vamos lá os dois juntos a reventar aquilo. Beijinhos, Espanha. A cara deu muito atentada. Isto está a subir tanto pressa que eu não estou conseguindo. Olha o Tiago. Olha o Tiago. Beijinho, Fábio. Beijinhos para a Espanha. De Rita Rodrigues Estrela. Era 20 mil. Enganhei-me. Oh, Bruninho, então, como é que é? Ah, 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 diz o Bruno Alexandre. Já começaste o ginásio? Estás gordo, filho. Olha o que eu explico que tenho direto. Estás gordo. Ah, Lentiano. Ah, ah. Estes para mostrar uma t-shirt do gigante, homem. Neste corpo, mostra lá o bícepo, meu puto. Aquele bícepo... Ah! Trilho, ninguém... Carro é pau das Américas. Isto, olha, o janta já está pago. Só que eu estou mostrando. Fisiculturismo. Beijos para São Miguel. Não, não fomos ao PlaySman. Acá fomos. Felizmente. Nem me convidem. Exatamente. Olha, turma. Nem me convidem. Quem? Mano, já tens boa a gente. Preciso ganhar do IBS com este domino lá dentro. Obrigado. Tem que vir a Inglaterra, ao fundo. Votem todos para tirar o prémio. Olha, a gente agora vai encher. Vá, que estamos lá. Liguem-me todos, façam-me baixos assinados. O que tu achas? Vamos lá. Bairro da Bofé, Diogo. Bairro da Bofé. Amanhã vou treinar. Vai, Dioguinho. Estavas mesmo seco, Bruninho. Viu um vídeo todo, estavas mesmo seco. Acho que falhas bem, Bruno. Já não posso. Diogo, gostas da Catarina? Claro que gosto. E ele gosta... E ainda sabes o que ele gosta mais agora do que se passou com a Catarina. Aquele abraço, não deste? Tem, dei um abraço ao amigo dela. Então, o que sentiste? O Nalxante está cheio de bíceps. Oh, filho, o que sentiste com o abraço da Catarina? Estão sentindo que ela era minha amiga. Mais. E mais. E mais. Sentiste ali uma coisa nova. O implante. Quando foi capilar. Qual é o Facebook associado com o Diogo? Olha, para lá. Não sou a Facebook. Não tenho. Só tenho isto. Como é que é o meu Instagram? Diogo S. S. Ah, também, tu não tens o meu Facebook? Siga-me no Instagram. Diogo S. 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 Olha, a Beatriz quer namorar contigo. A Beatriz quer namorar contigo. Queres namorar comigo e a Beatriz? S. 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 Se os portugueses votaram foi justo Claro Olá, bom ano, bom ano também para ti Estou com o Cláudio e a Cris Manda um beijinho Quem? A Cate Quem é que disse isso? A Cate Beijinho, Cláudio e Cris Lá foi o Cláudio Lá foi o Carlos Estava a ver as cenas a perguntar Calma aí A Andreia nasceu A Andreia nasceu Ah, calma, além de já O Nunes é 5 estrelas 5 estrelas Muito boa pessoa Calma, Bruninho Ele está a ver no whisky Olha o whisky Não, cara, é Ice-T Grande Alen Vai, vai ao desafio Não sei Não sei, acho que ninguém sabe Depois manda-me SMS no FBI, Lenchan Está combinado, amor Pá, gana maluca, Lenchan Já sabe o segredo do amor Arrependo este beijo Arrependo este beijo Arrependo na brincadeira Nunca foi nada Amor é 5 estrelas Aquela é uma mulher, filho Ele não devia ter ganho Devia ser Diogo S ao Carlos Obrigado, Sónia A cunhada do Cláudio Está-se a cunhada do Cláudio E a irmã da Cris, não? Pode? O ano para vocês Adorava que o dia eu tivesse ganho Obrigado, Maria D. Rosário O dia foi teu melhor Mestre de ter ganho Beijinhos para vocês Beijinhos Não se sabe, Marta Não se sabe Vai entrar no desafio final Olha o Cláudio Cláudio Beijinhos 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 Cláudio Da... Estabricai da Melissa E do Tiago Beijinhos Talentejano Sons aço de Dia 3er Tua fã Obrigado Sandy Maciela Bom dia esperidoso aço de Diogo é seu maior Tens vida de São Miguel. Tamo juntos Bruno, bom jantar aí. Meus putos, abraço, bom jantar, depois falamos. Gás! Bebe uns tintos hoje. Vamos ao café. Beijo para a guarda. Diogo Batista, obrigado, tamo juntos mano. Alenciano, gostei muito de ti. Obrigado Flávio Ribeiro. Façam-me perguntas. Nunca tinha feito um direto no Facebook. Mas isto é muito interessante. És grande Alenciano, obrigado. Sonia Nune. Oi. Epá, um... Um para vocês. Boa ano. Isabel, boa ano. A Carlinha, não sei, por acaso ainda me tive com ela. Gostava muito com ela. Olá Sofia. Eu pagava para ver isso. Fala aí meu puto. Epá, Micaela Duarte. Sinto-me muito bem, sinto-me muito feliz. Foi uma experiência espetacular. E agora estou aqui com o meu grande amigo, o Fábio. Precisas que te corte o cabelo? Manda aí abraço ao Tiago e à Melissa. Já receberam? Oh Claudio, depois tem que devolver o chapato. Um dia deste tem devolvo-te o chapato. Oh Claudio, o meu cabelo está cortado filho. Não, ele mandou um beijinho. Epá, olha aí, está assim com umas unilhas. Ele mandou um beijinho para a Melissa e para mim. Para mim? Não, um beijinho não. Olá, boa noite, gostei muito. Não é ser de ser de espera. Entra no desafio com ela. Parabéns. Boa noite a vocês. Obrigado. Abraço, Dinis Raposo. Nós agora vamos continuar em direto. E é exclusivo para a TV. O Bruninho ainda foi embora. O Bruninho não gaste aí. Anda cá, meu puto. Como podem ver, ele está sempre em forma. Da ponta do cabelo dá aquela unha do pé mal cheirosa. Em dia, como sempre. Uma puta lentejana. E seguimos aqui diretamente com a rapariga mais bonita de Portugal. A minha cara. O nome da autógrafa. Oh oh, se ela desce. Carazes, vinha buscar as prestações. Tu veste mesmo. Está na hora de pagar e a gente vai correr. Não vamos pagar. Oi filho, vamos correr. Vou correr agora agora. A gente paga, pá. Espera aí. Tens a cartão. Paga aí. Não paga assim. Olha lá filho. Já tu me diz a Claudia a que a gente passava lá. Adoro te, eu peço. Obrigado, Dinis. Bela dama. Oh Katia. Já te trouxe. Bela dama, andaste-me. Não, não. Ela tem dono já. Olha aí. O Paulo Miguel. Paulo Miguel Fernandes. Um abraço também para ti. Abraço Miguel. Oh, deixa-me um abraço para ti. Vou fazer um dedo com o teu iPhone ou a Kata. Não percebi. Esperou o teu. Não, porquê? Porquê que tu te passa tanto pressa que uma pessoa não consegue ler que ele lhe diga? Até aqui que se está a casa. Aí é o Luxemburgo. Olha lá. Olha o Diogo. Diz a Claudia na cidade. Claudia Gogo. Quando vintes cá, o Luxemburgo. Um dia deste a gente está a sair. Oh Ricardo. E antes deles 11% está uma entrada contra 100 mil portugueses. Só entrares naquela casa e és um vencedor. Mais de um puto 19 anos, sendo segundo classificado. É preciso ter caixa. É um lugar de Jessica Ferreira. Que não andava-se a queixar. Ah, quer sair de lá. O puto está aqui, firme. Firme. Aguentava mais quatro meses. Um bocadinho mais gordo, mas pronto. Mais gordo, mas pronto. Manda um beijinho para a Sofia. A Tuxa está bem. Está com a família dela. Espetacular. Já falei hoje com a Tuxa. Ela está espetacular. Está ali numa festa. Fora com Deus a contar coisa. Está espetacular. Como podemos seguir o Diogo? No meu Instagram que é Diogo. Como é que é o meu Instagram? Diogo S. Diogo S. Underscore S. A irmã que é a memória dele. É a secretária. Secretária de Estado. Diogo S. Underscore SSC. É o meu Instagram. Não, por te perguntar uma querida vez qual é que era o meu Instagram. Manda-te-o, Joana. Um beijo ao Diogo. Joana Jus, um beijo também. Muito grande para ti. Olá, beijo Adriana Branco. Olha, Carla Saldanha. É pá, Carla Saldanha adora o lente de ano. Muito bem. Muito obrigado. Olha, Carla não sabemos agora. Já foste a Campo Maior. Ainda não fui a Elvas, mas assim que for a Campo Maior eu passo lá. Ah, assim que for a Elvas já passei a Campo Maior. Olá, Ana Carolina Lucas. Grande Diogo. Parabéns pelo teu segundo lugar. Muito obrigado. Olha, vocês estão a fazer um directo. Chega-se lá para ali, se não atrapalhem já. É pá, é assim perto das letras todas. Aqui com a arrozinha. Já perdi um não sei como outras coisas. Beijo, Daniela Ribeiro. Um açoriano e um lentejano juntos, filho. Isto é carga. Obrigado, Dinis Raposo. Eu também me sinto vencedor mesmo por ser o cheque dos 20 mil euros. Não é fá mal. Vivas ao lentejo. Dizial, Merinda. Viva. Onde anda o Cláudio? O Cláudio está no Algarve. Ah, está no Algarve já. As coisas. Não sabemos nada da Carla Miquela Santos. Deve estar bem com a sua flora. A gente volta daqui a nada. Com melhor qualidade. Não é fome. Ficamos mais giros. Do que estas caras que têm sido a discoteca às 10 da manhã. É mesmo. A gente estamos a fazer um directo. Olha, estamos a ir aí agora. Vamos agora beber café lá. Vamos lá. Sabe, não sabemos nada. Da que a Ana estive com ela ontem. A Ana está espetacular. Eles não sabem a ver a minha cara. Hã? Não é contigo. E a tua namorada, Dino? Deixaste-te aí na casa? Deixe. Deixe. Teve que ficar lá dentro. Vai a Campo Maior. Só no Verão. Que eu estou a trabalhar no Luxemburgo. E só tenho férias no Verão. Está bem. Passo em Campo Maior. Assim que for a Algarve. Ah, então. Já estavam a falar mal. Pessoas todas. Ah, posso morrer, mas sem o Acel. É só o Zia. É RMI. Ah, se não. Um Nivezinho. Um pouco de dedo. Temos que descansar. É verdade. É verdade. Temos que descansar. Ainda mal dormi, mas pronto. E as bagaças que entraram lá na casa. Ah, aquelas que saltaram a casa, filho. Ah, só estavam a falar das concorrentes todas. Não. Ah, isso não pode falar. Obrigado, Dana Pinto. Venham beber café assim, bro. Se pagares o café, a gente está a 100 euros. É. Se pagares o café, a gente passa aí na boa. Escreve o Insta no Orange Channel. Escreve o Insta no Orange Channel. Escreve o Insta no Orange Channel. Diogo Guess Underscore SS6. Ah, ok. Diogo Guess Underscore SS6. Digam olá. Olá Correios. Isso é o meu lado, cara. Estavam a esperar que algum casal se formasse na casa. É pá, eu pensava que o Bruno e a Cristina tinham formado, mas como não se formaram já não estava a espera de nada. Eu, sinceramente, pensei que o Alexandre fosse formar alguma coisa ao cá, mano. Tem que vir ao Insta no Hotel Motelis. Claro que eu vou ao Insta no Tanto o Expresso para lá, quando eu vou para a Elva. Filho, já estou aqui a fazer bíceps. O Cláudio diz que era uma escove bagacinha. É verdade, ele dizia isso. Entraria-se em senhora. Até já, vamos embora. Até já, malta, um abraço. Beijinhos para as raparigas, um abraço muito grande aos rapazes. Fiquem bem. Não, não diz nada agora. E sigam-me no Instagram. Diogo, acredita que tens aí ao teu lado um grande amigo verdadeiro, o Fábio, e um amor de menino. É verdade. Estamos aqui juntos. Sem interesse, sem intriga, sem nada. Estamos aqui. Os reais reconhecem os reais. Sangue bom. Mais amigas. Mais amigas. Mais amigas. O Bruno da casa dos criadores. Agora tenho que mostrar aqui a nossa estrela, o nosso alentejano. Queijo que morrejo. Não sabemos. Já não posso. Já não posso. Sai daí, Bruno. Sai daí, Bruno. Bruno, o teu Serginho ontem estava com uma estala, filho. Eu vou aí aos açores em breve. A gente vai assim que a gente tenha o convite. Vem cá. E aos açores no calafone. Nós vamos lá os dois juntos, a reventar aquilo. Vem cá. Vem cá, eu já sou o seu rio no calafone. Nós vamos lá os dois juntos, a reventar aquilo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vrego. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu quase estou dizendo a estela. Era 20 mil, enganei-me. Oh, Bruninho, então, como é que é? Já começaste o ginásio? Estás gordo, filho. Olha, com os picos em direto, estás gordo. Alentejano, haha. Estes para obter uma t-shirt do Giganto, homem. Neste corpo, mostra lá o bíceps, meu puto. Aquele bíceps... Trilho, ninguém... Guerra é pau das Américas. Isto, olha, o jantar já está pago. Só que eu estou mostrando. Fiz o culturismo. Beijos para São Miguel. Não, não fomos ao place. Acá fomos. Infelizmente. Nem me convidam. Olha, turma. Nem me convidam. Quem? Mano, já tens guarda a gente. Preciso ganhar de UBS com este milho lá dentro. Obrigado. Tem que vir a Inglaterra ao fundo. Tem que vir a Inglaterra ao fundo. Olha, a gente agora vai te ver. Liguem todos, façam um baixo assinado. O que tu achas? Bairro da Boa Fé, Diogo. Amanhã vou treinar. Vai, Dioguinho. Estavas mesmo seco. Bruninho. Acho que falhas bem, Bruno. Já não posso. Diogo, gostas da Catarina? Claro que gosto. E ainda sabes o que ele gosta mais agora? Do que é que se passou com a Catarina? Aquele abraço lhe deste. Até aí, dei um abraço ao amigo dela. O que é que sentiste? O meu chão está cheio de bíceps. Oh filho, o que é que sentiste com o abraço da Catarina? Estão sentindo que ela era a minha amiga. E mais? E mais? Sentiste ali uma coisa nova? Um implante. Quando foi capilar. Qual é o Facebook social do Diogo? Não sou o Diogo. Não tenho. Só tenho isto. Como é que é o meu Instagram? Diogo S. Sigam-me no Instagram. Diogo S. Underscore S. 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 O que eu vou ter ganho? Obrigado de novo, Conceção. DZ. Xelas. Olha, a Beatriz quer namorar contigo. Eu também sou o Laurenceana. A Beatriz quer namorar contigo. Queres namorar comigo e a Beatriz esfrera? Deixa eu pensar um bocado. A obra da Poiteta, deses, palavrão aí. Olha que a vós ter tomado a conta, homem. Queixaram da Helena ser a vencedora. Vamos ver. Por mim? Se os portugueses votaram, foi justo. Claro. Olá, bom ano. Bom ano para ti. Estou com o Cláudio que diz. Mande um beijinho. Mas a cena não é essa, a cena é com o Fábio que fica com as minhas fichas, com a câmara, é. Olha o Alentejane! Isto é um directo! Estás lá para tirar uma fotografia. Olha o cabelo, meu puto! Estou muito fixo. Não precisa estar nervoso, sim. Isto é um directo, está só para ti? Isto é outra Facebook. Isto agora começa a aparecer. Boa noite, boa noite. Oi, Fábio. Estou aqui com o Alentejo, com a minha bigodaça aqui, tem no auge. Fábio Cardoso, defesa centralíssimo do Setúbal, em grande. É verdade, filho? Esta é a Inês Badoxa, a namorada do Badoxa, também canta aqui zumba. E a Lene Isabel. Ah, desculpa. Inês Isabel, irmã do Alentejane. E a Melissa da Salsiça. Estou brincando. Diogo, manda um beijinhos, parabéns. Beijinho. És o maior. Lindos, linda. Não sei se és linda. És linda, essa parte era para mim. Oh, já estão 50 e 61. Não, não está rápido, filho. Gente top, diz a Kate. RDP. Já virou esta rapariga tão linda, filho? Perfeita. Falta aí fazer o beijinho, filho. Deixa eu ver só de si. Faço aí perguntas ao meu puto Alentejane, o primeiro direito que ele faz, exclusivo. Fala, Diogo. Fala, Diogo. Força, Fábio e Diogo. Fala, pai. Fala. Fala. Fala a tuas. Diz-lhe maior. Diz-lhe maior. Diz-lhe maior, concordo com o senhor. Diz-lhe maior. Diz-lhe mai maior. Diz-lhe maior. Diz-lhe maior. Desculpa lá. Tem que ser. Diogo, torcia pela casa A Limpjane, torcia pela casa Tá bom, muito obrigado Claro que sim, Caete Dio, Ripi Olá Cátia, estás fixe? Não me botaram ainda a ganhar isso Mete lá por vocês nisso ou... Ouvidares pelas para ir ao carnaval da Elva Muito bem, Mara Alexandre Fábio, traz o Diogo as células Mas a menina está em coma no sofá O Irmão do Pi está a dizer que o Copinho ainda está em coma no sofá Eu liguei aqui o direto por causa de uma situação É que nós somos leito pessoas E pelo amor do Diogo S Pela genuidade dele Nós não temos dinheiro para pagar ao jantar Quem paga isso? Fábio, se tivesse querido que ganhasses Ou a Ana, agora eras meu bolinho de Janinho Obrigado Cátia Andrezinho Silva está a ver Olha aí o teu tropa de coração Manda-lhe um beijinho Chiquitito Olha aí, o Big Das O que das tuas é que está a ver? 87 Isso é uma rapidez engraçada Beijinhos para o Canadá Olha a Ruth Beja Obrigado Ruth Beja Olha, este é o meu chefe Magda, beijinho Magda Oi, oi O que é que ele está a fazer lembrar? Quem foi? E não sei que continuei a votar O que? Houve uma parte do dia, estava lá um cantor a falar E a Jays apontou de eu falar para uma câmara Sim Beijinho para o Filipe Manda um beijinho para a Nadia Zurgão Beijinho Nadia Zurgão Pede seras muito feliz Helena, a justa vencedora Está pronto, sei o que tu acha O Daniela O Daniela Bloquear a Daniela E já está Ser rapidez, é só dois toques Ah, não tem só opinião? Oi Fábio Deixa eu ter vindo com mais comentários O que é que existe? Ah, muita rapidez, já tem que ser ter vindo de tudo Beijinho, dá a rede para vocês Beijinho, Joana, Pokémons, Rafael Azevedo Não te fiques com medo Pokémon, eu conheço Pikachu Não trouxe o quê? Não trouxe o quê? Olha, está para cá O que é que é isso? O grande Diogo era merecido dentro da... Beijinhos dos Açores, do Miguel, do Fábio Beijinhos dos Açores, do Miguel, do Fábio Beijinhos família da Milene e Marco O que é isso? É... Obrigado Liza Marcia Leite de Araújo Ih... Olha lá, arranja o teu cabelo mano Oh mano, eu nem estou bem assim As pessoas gostaram de mim assim É o que interessa Diz assim, ela... Zona J Zona J Onde é que estão as tuas amadas? Iogo Nossa, as tuas amadas já estão aí Ainda não entrou ninguém direto Desde 2017 acho Um abraço de Inglaterra Querem não teres mais de Nugo Fica para a próxima Andréa Zena Isto também está bonito Pode ser que haja uma próxima Foi injusto o Diogo não ser o vencedor Beijinhos do Manchester Porra, até onde nos vem Passam perguntas construtivas O Diogo dá opiniões plausíveis Calca... Não é calca... Palpado Palpado Olha, o Paulo Miguel não ganhou uns 20 euros Era... Não, ele me deu 20 mil Não, ele me deu 20 euros Não, ele me deu 20 euros 20 euros 20 euros Ah, mas ele sabia É só ir a um café Estamos aqui a jantar em família Não, não é só ir a um café Está sempre ao meu lado Sim Vem começar mais um ano comigo 2017 Estamos aqui juntos Não esteve lá ontem Um beijinho fofinho Lindo Ontem teve uns problemas Não Ó Pio É que vinhas de estar aqui para me salvar Te eu digo Olá, beijinho César Diogo, defina tu sem 3 palavras César é o Edafon Não digas isso Helena meteu-me os escudos Olha, o Cardoso está a ver o direct Uh, Cardoso Alô, beijinho Uma das pessoas mais humildes conhece Olha, o Bruno O Bruno também está a ver Mais fofinhos Quem? A Katz Quem é que disse isso? A Katz Beijinho está a ver Lá foi o Claudio Espera aí Lá foi o Cardos Estava aí das cenas a perguntar, Camelinho A Andreia nasceu aqui A Andreia nasceu aqui Ah, calma, Alenjão O Nuno é 5 estrelas 5 estrelas Muito boa pessoa Calma, Bruninho Ele está bem no whisky Olha o whisky Toma, cara É Ice-T Grande Alen Vai, vais ao desafio Obrigado, Ana Ventura Não sei Acho que ninguém sabe Depois manda-me SMS no FBI, Alenjão Está combinado, Alenjão Uma gana maluca, Alenjão Já sabe o segredo do amor Arrependo este beijo Arrependo este beijo Arrependo na brincadeira Nunca foi nada sério O amor é 5 estrelas Ele é uma mulher, filho Ele não devia ter ganho Devia ser Diogo S ao Carlos Obrigado, Sónio A cunhada do Claudio Está-se a cunhada do Claudio E a irmã da Cris Boa 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 Bebe uns tintos hoje. Vamos ao café. Beijo para a guarda. Diogo Batista, obrigado. Estamos juntos, mano. Alenciano, gostei muito de ti. Obrigado, Flávia Ribeiro. Eu nunca tinha feito um direto no Facebook. Mas eu sei muito interessante. As pessoas estão a ficar quase ao mesmo tempo. És grande, Alenciano. Obrigado. Um para vocês. Boa ano. Também, Isabel. Isabel, bom ano. A Carlinha, não sei. Por acaso ainda me tive com ela. Olá, Flávia Alenciano. Olá, Sofia. Como te sentes agora? Fala aí, meu puto. Sinto-me muito bem. Sinto-me muito feliz. Foi uma experiência espetacular. E agora estou aqui com uma grande amiga do Fábio. Precisas que te corte o cabelo? Um abraço ao Tiago e à Melissa. Já receberam. Cláudio, depois tem que devolver o chapato. Um dia deste, tem que devolver o chapato. Oh, Cláudio. O meu cabelo está cortado, filho. Não, ele mandou um beijinho. Está assim com umas uninhas. Ele mandou um beijinho para a Melissa e para mim. Para mim, não. Um beijinho, não. Olá, boa noite. Estou sempre com o Luís Verão. Não é ser de ser dispédio. Entra no desafio final. Parabéns. Boa noite a vocês. Obrigado. Abraço, Dinis Capuzzi. Nós agora vamos continuar em direto. E exclusivo para a TV. O Bruninho ainda foi agora. O Bruninho não pegaste aí. Onde é cá, meu puto? Como podem ver, ele está sempre em forma. Da ponta do cabelo dá aquela unha do pé mal cheirosa. Em dia, como sempre. Uma futa lentejana. E seguimos aqui diretamente com a rapaziada mais bonita de Portugal. A minha cara. Mundo autógrafos. Oh, o céu lá desse. Carazes, vinham buscar as prestações aqui. Tu vieses mesmo. Está na hora de pagar e a gente vai correr. Não vamos pagar. Oi, filho, vamos correr. Vamos correr agora. A gente paga, pá. Espera aí. Estas aí a carteira? Paga aí. Já temos o acolhão de aqueles que passavam lá. Adoro o que eu vejo. Obrigado, Lina. Bela dama. Oh, Katia. Bela dama, das-me. Não, não. Ela tem dono já. Olha aí. O Paulo Miguel. Paulo Miguel Fernandes. Um abraço também para ti. Abraço, Miguel. Deixa-me fazer um dedo com o teu iPhone, oh Katia. Não percebi. Para o teu. Não, porquê? Porquê que ele te passa tanto pressa que uma pessoa não consegue ler o que é que ele lhe diz? Tem aqui que se paga. Olha lá, olha o Diogo. Diz a Cláudia na cidade. Cláudia corre. Quando vintes cá, o Luxemburgo. Onde que é deste acento para sair? Ricardo, e antes deles 11% está em uma entrada contra 100 mil portugueses. Só 11%. Só entrares naquela casa és um vencedor. Mais de um puto 19 anos, sendo segundo classificado. É preciso ter caixa. Obrigado, Jéssica Ferreira. Que não andava a ser queixar. Ah, quer sair de lá. O puto está aqui, firme. Firme. Aguentava mais quatro meses. Um bocadinho mais gordo, mas pronto. Mais gordo, mas pronto. Manda um beijinho para a Sofia e lá. A Tucha está bem? Está com a família dela. Espetacular. Já falei-vos com a Tucha. Ela está espetacular. Está ali numa festa. Maravilhoso. A contar coisa. Está espetacular. Como podemos seguir o Diogo? No meu Instagram, que é Diogo... Como é que é o meu Instagram? Diogo S underscore SSC. Diogo S underscore SSC. Diogo S underscore SSC. A irmã que é a memória dela. É a secretária. É tipo eu. Secretária de Estado. Diogo S underscore SSC. É o meu Insta. Não, porque perguntaram-me a outra vez qual era o meu Insta. Manda-te o Diogo. Manda-te o Diogo. Manda-te o Diogo. Manda-te o Diogo. Joana Jus, me beijo-te também. Muito grande para ti. Olá, beijo Adriana Branco. Olha a Carla Saldanha. É pá, a Carla Saldanha adora o lente de ano. Muito bem. Muito obrigado. Olha, a Carla não sabemos agora. Já foste a Campo Maior. Ainda não fui a Elvas, mas assim que for a Campo Maior, passe lá. Ah, assim que for a Elvas, já passei a Campo Maior. Olá Ana, Carolina, Lucas. Grande Diogo. Parabéns pelo teu segundo lugar. Muito obrigado. Olha, vocês estão a fazer um directo. Chega-se mais para ali. E se não atraparem, já ajudam. É pá, e assim perco as letras todas. Aqui com a arrozinha. Já perdi, não sei como outras coisas. Beijo, Daniela Ribeiro. Um Asturiano e um Lentejano juntos, filho. Isso é carga. Obrigado, Dinis Raposo. Eu também me sinto vencedor, mesmo ser o cheque dos 20 mil euros. Não é para a Mara. Vivas ao Lentejo. Dizal, Merinda. Viva. Onde anda o Cláudio? O Cláudio está no Algarve. Acho que está no Algarve já. Acho que. Não sabemos nada da Carla Miquela Santos. Deve estar bem com a sua flora. A gente volta daqui nada. Com melhor qualidade. Não é fome. Ficamos mais giros. Do que estas caras de quem saiu da discoteca às 10 da manhã. É mesmo. Venham a Simbra. Olha, estamos a ir aí agora. Vamos agora ver café lá. Vamos lá. Sabem da...